Olá a todos e hoje vai ser um vídeo sobre 10 indispensáveis. Já fizemos 10 indispensáveis gerais de beleza, 10 indispensáveis de maquilhagem e hoje vou-vos falar como vocês me pediram dos meus 10 produtos indispensáveis de cabelo. Estes são, se vocês só puderem ter 10, estes são os que eu mais recomendo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar por utensílios. Então, para mim não há nada como um bom secador de cabelo e eu digo isto sendo que até, sei lá, de janeiro eu tinha um secador de bosta. Estou a dizer isto agora de barriguinha cheia porque tenho um grande secador que foi, na verdade, sugestão vossa. Ter um bom secador de cabelo faz muita diferença, não só no aspecto do nosso cabelo, se fica mais frisado ou não, como também no nosso dia-a-dia com rapidas com que secamos o cabelo, principalmente se tivermos ou muito cabelo ou se tiverem, por exemplo, cabelo encaricolado, que são mais difíceis de secar, pá, no geral, e também os danos do cabelo, etc. Vocês aconselharam-me muito Parlux, os secadores de cabelo Parlux e este é o meu novo secador de cabelo e é já um dos meus 10 indispensáveis de cabelo porque seca o cabelo super rápido, o cabelo fica muito, muito bonito e tem o shot de ar frio no final que eu gosto muito de passar porque sinto que se eu secar o meu cabelo com o ar quente e depois passar com o ar frio no fim, ele fica com muito menos frio. Eu, por exemplo, hoje lavei o cabelo, não fiz styling nenhum, isto é só o meu cabelo seco, a seguir a lavar, o shot é tipo um bocadinho de óleo nas pontas e mesmo assim já foi há muitas horas, por acaso já está precisado de um bocadinho mais. Mas bem, depois de dizer que eu sinto que o cabelo fica muito menos friozado com no fim o shot de ar frio e lá está. Ter um secador que seca rápido e bem o cabelo é importante e para mim Parlux é recente na minha coleção e já se tornou um dos meus indispensáveis. Ainda eu tenho sido as antes passáveis para produtos de cabelo, obviamente com uma boa escova faz toda a diferença e eu vou-vos mostrar a minha que já está quase precisada de reforma, aliás, acho que ela já está quase na reforma, que é a Wet Brush. E sim, já experimentei a Stangle Teaser e tive durante muitos anos Stangle Teaser, mas a Wet Brush é, para mim, a melhor escova de cabelo. Não só para desembaraçar cabelos compridos, como para desembaraçar cabelos mais finos ou mais quebradiços, porque não magoa, porque desembaraça super bem e faz com que o cabelo quebra menos. Eu sei que ela se chama Wet Brush porque efetivamente foi feita ou concebida para se escovar com o cabelo molhado, mas seja com o cabelo molhado ou com o cabelo seco. Ela escova super bem, sem partir e sem, acima de tudo, sem magoar, que eu adoro. Eu comprei a minha no look fantástico e tem tipo com mil designs diferentes. A minha já está com os dentes todos tortos e está a precisar de uma bela renovação. Para já, é a minha favorita. Dá 10 a 0 ao Tangle Teaser e é um must have. Tenham vocês que cabelo tiverem. Agora passamos mesmo para produtos específicos e vamos começar pela ordem como se lava o cabelo. Como vocês já sabem, eu adoro os folientes capilares. Eu acho que é aquele produto que toda a gente devia ter e não existiam muitas opções há uns anos atrás e agora as marcas já começam a ter mais opções para cuidar do corpo cabeludo. E eu desde que descobri esfoliantes capilares que acho que é indispensável ter pelo menos um na nossa rotina. Os Dakarastase também são muito bons. No entanto, eu acho que o meu favorito acaba por ser este da Christophe Robin, que é o que eu tenho agora. Embora lá está, se ficarem com um Dakarastase Fusiodose, não, Fusioscrub também ficam muito bem servidos. Mas é um bom esfoliante para o corpo cabeludo, para se fazer... Ele diz uma vez por semana, eu faço uma vez de duas em duas semanas. É difícil o shampoo sozinho limpar profundamente o corpo cabeludo. Ele, para além de, obviamente, limpar o corpo cabeludo, também ajuda a tirar tudo o que é... Ajuda com os felículos que estão tipo encravados e estão nas cedas pelas no mesmo sítio. Ajuda também a estimular o crescimento do cabelo e do cabelo saudável. Ajuda com o brilho do cabelo. Ajuda com um monte de coisas. Este, especificamente, o Christophe Robin é o Cleansing Purifying Scrub. E este dá para tanto cor cabeludo oleoso como para cor cabeludo sensível. Usem isto numa boa. Ele parece ter grânulos muito grandes, mas os grânulos, embora sejam grandes, começam-se a desfazer imediatamente no vosso cabelo. E ele não só faz a esfoliação, como vos lava o cabelo, ele faz bastante espuma. E funciona como esfoliante de cor cabeludo e shampoo também. Maravilhoso. O cor cabeludo fica frescado e o cabelo fica saudável. O cor cabeludo fica super lindo. Depois temos que falar dos tratamentos antes do shampoo. E aqui tem não só Philip Kinsley e Lassa Sizer, como tem os número 3. No caso, já utilizo a Dolaplex. Agora, para utilizar esta Revox, mas eles são todos mais ou menos parecidos. Portanto, temos aqui uma opção, os número 3 destas vidas e o Philip Kinsley e Lassa Sizer. Ambos se usam da mesma forma, mas têm efeitos um bocadinho diferentes. Estes número 3, seja o Dolaplex, seja a Revox, seja a Revolution, o que fazem é ajuda com a fibra capilar, ajuda com que o cabelo fique mais forte. O cabelo também fica, obviamente, muito suave, mas, acima de tudo, fica forte e fica com uma melhor estrutura. O Lassa Sizer é um bocadinho diferente. Para além de condicionar o cabelo, dar uma extra nutrição, hidratação e dar um extremo brilho ao cabelo, também ajuda o cabelo a ficar mais elástico. Ou seja, fica com muito, muito movimento, muito saudável e parece que fica mais vivasso. Fica mais maleável e não fica tão quebradiço. Qualquer um dos dois, sem dúvida, indispensável este cabelo. Depois, temos, obviamente, no geral, e a chegar um bocado aqui ao nosso fim, temos aqui que falar de, no geral, eu adoro muitas coisas em termos de chapôs, condicionadores, etc. Mas, para mim, os vencedores vão ser sempre produtos da Kerastase. Não é patrocinado, ok? A Kerastase mandou-me produtos uma vez e foi agora há pouco tempo e eu falo deles há anos. Portanto, quem sabe, quem me conhece e quem vê aqui o canal sabe que é, tipo, uma marca que eu sou consistente. Adoro. Mudei um imenso tempo para experimentar, mas quando experimentei foi, tipo, não volto atrás. No geral, a única linha que eu uso o ano inteiro é a linha Blonde Absolu, que, obviamente, eu não sou leira, mas tenho um cabelo com, tipo, umas luzes claras. É tipo caramelo. E isto ajuda muito a hidratar e iluminar tanto os leiros como os cabelos mais claros, ou os cabelos com luzes, que têm tendência a ficar baços. Adoro, principalmente, o Ben Lumière, que é o meu favorito, mas também já utilizei. O shampoo roxo e a máscara roxa e para matizar o cabelo também são brutais. Blonde Absolu eu uso o ano inteiro. Depois tenho outros produtos que também gosto muito, a Kerastase, que falo muitas vezes. Linha Resistência, a linha verde, também gosto para reestruturar o cabelo. E uma que também é consistente e que eu uso muito e falo muito é a máscara, que é uma máscara nutritiva para, principalmente, cobrimentos do cabelo secos. Pontas pegadas, cabelo seco, mesmo rijo, áspero, seco. Masca intensa é brutal, portanto, no geral, para lavar o cabelo, produtos de chuveiro, que é lá está, são os meus indispensáveis. Já é mesmo quase a sair do banho, mas ainda não saímos do banho. Temos que falar destes produtos, estas Wonder Waters da vida. Devo dizer que eu já os mentei várias. Das da L'Oreal, esta é a minha favorita à nova, esta Hydra Hyaluronic 8 Second Wonder Water que tem. É basicamente um condicionador lamelar. Isto faz quase como uma esfoliação ao cabelo e uma hidratação profunda ao cabelo. É tipo uma aguinha potente. Mesmo para aqui, eu acho que estas águas fazem um efeito mais visível do que interno, se é que me entendem. Ou seja, é para deixar o cabelo com boé de brilho. Aquele cabelo mesmo, tipo, espelhado, lindíssimo, que sai do banho e é tipo, meu Deus, incrível. Estas águas são bem boas. A da Kerastase, a Chroma Gloss, é muito parecida a esta, especificamente, esta da L'Oreal. E eu adoro, são os meus favoritos. Têm duas opções. Metem no cabelo úmido, a aguinha, tipo, espalham bem, deixam atuar, tipo, sei lá, ela 18 segundos, normalmente deixam, tipo, um minuto e depois passam por água, tiram o excesso e fica o cabelo um brilho incrível. Produtos de acabamento. Obviamente, vocês já sabem que têm que utilizar o protetor de calor. E o protetor de calor, eu durante muitos anos utilizei o Revlon Unique 10. Unique 10? Unique 1? É a Unique 1 que ele se chama. E adoro, no entanto. Eu não vou pôr nos meus indispensáveis de cabelo porque eu acho que tenho vários protetores de cabelo que vou variando. E, embora o Unique 1 seja o meu favorito, eu acho que se tiver que falar de um protetor de cabelo, um protetor térmico que mudou a minha vida e que é indispensável, eu tenho que falar do Color Wow. Este aqui está boé viral em tudo lá. Está no Instagram como no TikTok. Há pessoas para as quais funciona maravilhosamente bem, eu sendo uma delas. Mas há imensa gente. Eu tenho visto agora. Agora que ele viralizou, eu tenho visto que há muita gente que diz que não funciona. Se estão a utilizar bem ou não, não sei. Mas, bem, é um daqueles produtos que dividem um bocado a malta. É um género de protetor de calor que também faz um efeito, faz tipo uma capa de antifreeze. Ou seja, vocês aplicam isto como um spray depois de lavarem já o cabelo e já estar meio seco com a toalha, mas ainda úmido. Vocês aplicam isto no cabelo todo como se se aplica um protetor de calor, depois deixam atuar um bocadinho e secam com o secador. Isto ativa-se com o ar quente e o cabelo fica, obviamente, por trás do calor, fica muito sedoso e fica sem freeze nenhum. O que alegra é que o cabelo fica à prova d'água, ou seja, fica mesmo com uma camada, uma dream coat, uma camada mágica em que nada, entre aspas, penetra no cabelo, nem a água e fica o cabelo parado em brilhante, sedoso e protegido. Fica, ou seja, evita que o cabelo, se apanharem chuva ou umidade ou água ou whatever, não volta a deixar o cabelo freeze-ado. Não entra. Dá uma camadinha protetora no cabelo que diz, eles dizem que dura tipo 3 a 4 lavagens. Eu não sinto que dura tanto, gasta-se um bocado rápido porque tem de se aplicar uma boa quantidade, mas é brutal, o cabelo fica, lá está, brilhante, sedoso e não tem freeze nenhum. Por fim, temos que falar de óleos de acabamento, antes passamos, obviamente, com as shampoos secos. Óleos de acabamento, vocês sabem que eu não vivo sem e adoro durante muitos anos e acho que continua a ser o meu favorito, o Moroccan Oil Treatment. Eu já não tenho grande há um tempo, mas é, sem dúvida, o óleo que eu sou mais consistente a falar. O óleo de tratamento de pontas do Moroccan Oil é brutal. Vocês não precisam de muito. Se tiver o cabelo muito fino e se vos assustar o quão espesso o óleo é, tem a textura ligeira e é brutal. Para além do cheiro de ser incrível, vocês põem um bocadinho e aquilo rende super bem e metem só nas pontinhas e o cabelo fica sedoso, brilhante, cheiroso e ajuda imenso com as pontas espigadas. Tenho, obviamente, outras duas opções que também gosto muito, eu vou saltitando. O Moroccan Oil acho que continua a ser o meu número 1, entretanto, também gosto muito dos da Kerastase, o Elixir Oil Team, já estive em grande duas ou três vezes, agora tenho um novo por abrir e tenho este mini que eu levei para a viagem e o Davines Oil Oil que também descobri o ano passado e amo profundamente. Acho que o meu top seria Moroccan Oil, Davines e, por fim, a Kerastase Elixir Oil Team. Todos eles têm o mesmo efeito, todos eles com óleos também diferentes, em termos de base de óleos. Este aqui tem óleo de Rucu, de Ricino, este aqui tem óleo de Marula e o Moroccan Oil é um óleo de Argan, se não me engano. Todos eles têm óleos diferentes, mas o efeito deles é muito semelhante. Utilizá-los nas minhas pontas que têm tendência a ficar mais baças e com estes óleos voltam a ter vida. Bem, por fim, obviamente vocês já sabem que eu sou a menina do shampoo seco. Cores cabelos oleosos, vocês sabem como é que é desse lado? Tipo, nós não vivemos sempre sem shampoo seco? Tem que ser, porque por muito que nós queremos lavar o cabelo todos os dias, quanto mais lavamos, eu sinto pelo menos isto, isto é um bocado controverso, eu sei que há malta que não concorda, mas o que eu sinto com o meu cabelo é quanto mais eu lavo, mais oleoso e mais rapidamente ele fica. Portanto, shampoo seco é um must-have para mim. E durante muitos anos o meu favorito foi o da Batiste, mas desde que eu descobri Living Proof, eu dou extra e é um bom extra. É tipo 20€ a mais do que o da Batiste, mas, meu Deus, é o melhor shampoo seco de todo sempre e vale todos os cêntimos, porque para além do cabelo ficar com um aspecto lavado e com um cheiro brutal, não fica com ar de vocês aplicarem um shampoo seco e estar um oleoso coberto com pó. Parece mesmo lavado, fica com uma textura espetacular, dá para passar as mãos e eu com o Batiste às vezes sentia que sim resolvia, mas o cabelo ficava assim risco de passar as mãos e com este nada disso. E o melhor e que eu mais gosto nele é que eu aplico hoje e vou ficar com o cabelo melhor hoje, amanhã e depois, não vou só ficar com o cabelo melhor, agora garanto umas horas e é isso que eu mais gosto, é que eu aplico. Sim, ele é mais caro, mas eu aplico muito menos vezes do que um Batiste que eu tenho que aplicar, se for preciso hoje, se for preciso logo à noite, se for preciso amanhã, se for preciso depois da manhã até lavar o cabelo. Este aqui eu aplico uma vez e está feito, não vou precisar de novo. Massaja-se obviamente também com o Batiste, tem aquele resíduo branco inicial, mas desaparece por completo e lá está. Não é um remédio imediato, é um remédio a longo prazo, durante vários dias e é isso que eu gosto nele. Uso muito menos, gasto mais, mas uso muito menos e portanto compensa e sinceramente o aspecto com o que o meu cabelo fica, fica brutal. Ok, são estes os 10 indispensáveis de cabelo, tenho só que dar uma menção honrosa a um produto que eu não uso, mas que tanto a minha mãe adora e que eu sei que muita gente desse lado me pergunta, produtos para ajudar a crescer o cabelo, tipo se eram os capilares para ajudar a estimular o crescimento de cabelo, eu nunca usei, se bem que eu devia utilizar porque o ano passado tinha um imenso cabelo por causa dos antibióticos que eu estive a fazer. Eu já recomendo muitas vezes não de experiência própria, mas lá está, dos meus familiares gostarem muito e então quero-vos dar aqui como extra, que é este da The Ordinary, que eu pedi-me gostar da minha mãe, que é o Multi-Peptide Serum for Hair Density, portanto é um concentrado, um sérum concentrado para densidade capilar. Não só ajuda o cabelo a ficar mais denso, como ajuda com o crescimento do cabelo. Ela mete todos os dias à noite, massaja e vai dormir. O cabelo fica imediato, num momento fica com um aspecto um bocado molhado, mas absorve durante a noite e ela até diz que fica com um bocado mais volume de manhã. Estou a usar mais a minha mãe como exemplo porque tenho o cabelo comprido. Ela adora, já usou pai de 3 ou 4 frascos destes, está-me sempre a pedir para o encomendar para ela e lá está, se vocês desse lado querem produtos para crescer o cabelo, esta é uma sugestão que eu vos dou, não de experiência minha, mas de familiares que queria dar nestes indispensáveis de cabelo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, estão aqui os meus 10 produtos indispensáveis de cabelo, os meus must-haves, se eu puder só ter 10, são estes, são produtos que eu confio a 100% e que adoro e acho que lá está. Caros ou baratos, são produtos que valem todos os céntimos, são os que eu mais gosto e que eu juro que não há melhor no mercado. Espero que tenham gostado do vídeo, obviamente como sempre nestes vídeos quero saber em baixo nos comentários quais mais destes vídeos é que querem que eu faça. Já fiz indispensáveis de maquilhagem, já fiz indispensáveis de cabelo, querem que eu faça o quê? Dispensáveis de skincare, indispensáveis de produtos de corpo, digam-me em baixo que eu terei todo o gosto em fazer e quero saber os vossos 10 indispensáveis de cabelo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever para tirar o canal e até ao próximo vídeo.